Eu vou basar Não vou atender porque eu sei que vai ligar Ora tu queres, ora não queres bipolar Pra te esquecer eu vou beber, eu vou te lar Eu vou te lar Eu vou e não volto Vou sofrer um pouco Mas eu não me importo Basteiro teu troco Eu não vou mentir E não tô assim triste Mas vou te esquecer Eu vou conseguir Tô no clube com o people Podes me ligar, não atendo Vou deixar meu móvel no off Podes me ligar que aqui ninguém off Me deixa curtir sua adrenal Eu sei que és minha pequena Hoje não quero nem vou te aturar Não vale a pena tentar me privar Tu sabes bem que assim baby Não vale a pena Insiste nesse amor que só dá problema Oh, dá problema Nossa mamãe já tá fraco Não te quero por perto Já atingi meu limite Baby chega, 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 chega Não te quero por perto Vamos evitar só pro problema Eu vou dançar Não vou atender Porque eu sei que vai ligar Ora tu queres orar Não queres bipolar Pra te esquecer Eu vou beber Eu vou te lar Eu vou te lar Eu vou e não volto Vou sofrer um pouco Mas eu não me importo Basta ter o teu troco Eu não vou mentir Que não tô a sentir Mas vou te esquecer Eu vou conseguir Nosso mamba acaba hoje Não vale a pena resolvermos depois Depois, depois A gente vai se pegar Me desculpa mas não quero Baby já não quero mais Não te quero por perto Já atingi meu limite Baby chega, 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 chega Não te quero por perto Vamos evitar só pro problema Não vou atender Porque eu sei que vai ligar Ora tu queres orar Não queres bipolar Pra te esquecer Eu vou beber Eu vou te lar Eu vou te lar Eu vou e não volto Vou sofrer um pouco Mas eu não me importo Basta ter o teu troco Eu vou e não me importo Eu vou te lar 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 Eu vou te lar